Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues e o Wagner Dourinho, pessoal. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Tudo bem aí? Hoje nós vamos falar, deixa eu só colocar o pessoal do Instagram, para variar, eu não sei colocar. Espera aí. Você coloca para mim? Bom, hoje nós vamos falar sobre os devas da natureza. Bom, foi uma coincidência porque cada semana eu faço um tema, como vocês sabem, e hoje seria os devas da natureza. E por coincidência a gente sabe que no Amazonas está pegando fogo e está, infelizmente, consumindo toda a nossa floresta. Então, quando eu chamei o pessoal para falar sobre os devas da natureza, era para falar sobre os nossos pets, nossos bichinhos que acabam pegando e captando toda a frequência negativa que os seus donos, seus pais de duas patas, né? De duas pernas, recebem. Ou as influências que eles conseguem compartilhar com os seus bichinhos, né? Quando um dono, um dono de uma casa que tem cachorros, gatos, até plantas, capta uma frequência muito baixa, uma energia muito ruim, às vezes esses animais, eles se doam e acabam até morrendo, porque eles pegam tudo que o dono tem, né? As plantas, vocês sabem que às vezes você fala assim, não quero convidar aquela minha vizinha porque ela é seca pimenteira, ou morre em todas as minhas plantas. Exatamente por isso, a pessoa não está com uma frequência muito boa, elevada, vai na sua casa, o elemental da planta, a planta, ela resolve se doar para que a casa e o dono não capte energia ruim, e ela acaba morrendo, murchando e etc e tal. Então, eu vou falar para vocês o que são os devas da natureza. Eles são considerados princípios da energia luminosa, que está por trás de todos os fenômenos que trabalham tanto com a natureza quanto o cosmo para orientar a evolução da vida. Tudo e a todos, o que é vivo e vivificado com a energia de Deus é protegida pelos devas. A palavra deva deriva da raiz sânscrito div, que significa resplandecente, brilhante, devido a sua aparência autoluminosa. De acordo com os filósofos indianos e budistas, todos os seres da criação divina têm um ser brilhante que acompanha em seu crescimento e evolução. Este acompanhamento também se dá por todo o reino da natureza, mineral, vegetal, animal e ominal. Os devas são espíritos intimamente ligados e interligados à natureza. Vivem em uma dimensão paralela à da humanidade e o seu reino de desenvolvimento entende-se por uma vasta gama de consciência, assim como a nossa. Não possuem uma forma particular, pois essencialmente são energias. Devas são os responsáveis pela transmissão da força vital. Os devas fazem parte do reino angélico e estão servindo o mundo da natureza. Expressam-se com os quatro elementos, fogo, terra, ar e água. São parte de toda a hierarquia dos seres que vai desde o pequeno gnomo até o mais alto dos arcanjos e fazem parte de uma evolução irmã do ser humano na Terra. Os devas mantêm um padrão arquétipo e com o planejam todas as formas ao nosso redor, direcionando a energia necessária para materializá-los. Os corpos físicos dos minerais, vegetais, animais e seres humanos são espíritos através do trabalho do reino dévico. O espírito da natureza, são seres feitos de pura energia, são os responsáveis por passar para o mundo físico, ou seja, plantas, flores, pedras, animais e etc. Toda a energia necessária para que a vida, ou seja, ou seja, trazem energia como de cima ao plano superior ou até o nosso mundo, possibilitando a construção das formas de tudo que existe. Bom, e hoje a gente vai fazer... Bom, eu vou falar um pouco sobre esses seres, né? As salamandras, espírito da natureza ligado ao elemento fogo. Os silfos, os elfos e as fadas, espíritos da natureza ligado ao elemento ar. Ondinas, sereias e ninfas, espíritos da natureza ligado ao elemento água. Gnomos, drides e duendes, espíritos da natureza ligado ao elemento terra. E os elementais, são os seres do reino elemental, trabalham principalmente no plano mental e são conhecidos como construtores da forma. Sua especialidade é traduzir formas, pensamentos em formas físicas. Cada um dos seres do reino elemental é um especialista na criação de algumas formas específicas, seja um eletro ou espaço interestelar. Olha que bacana! Então, é o seguinte, eu queria começar com duas orações que eram para a cura dos animais. Mas vamos dar entrada agora para o pessoal da Amazônia, para as plantinhas, para os devas, para que a gente possa regenerar e requalificar e parar com o fogo, né? Alguém já sabe se parou o fogo? É, no momento eu não sei, estão lutando bastante para parar, né? E aí vocês sabem que acaba matando muitos animais. Inclusive, nesse momento, até reservei aqui, cara, em vez de você fazer, ó, tem uma oração aqui, ó, que eu acho que você vai conseguir ver. É a oração da positividade, para a gente ficar positivo. Era para mim ler, mas eu vou deixar para você, porque eu acho que é o que a gente está precisando. Ixi, mas eu não enxergo, Dorinho. Não enxerga? Não, não dá para aumentar aqui no computador? Não dá para aumentar. Não? Não. Cadê seu óculos? Está na minha sala. Ixi, ah, está aqui, ó. Ah, está aqui. Você consegue esticar? Se eu pegar o óculos dele, eu consigo ler. Pessoal, vou fazer um negócio legal aqui para vocês. Esse e-book, olha como eu sou legal. Como minhas alunas ontem pediram orações para os pets, e hoje foi coincidência que eu quis fazer, ele já está pronto. Para você que está aqui no Instagram, ou para você que tem Instagram... Está no final, os telefones estão no endereço. Faz uma cópia da gente no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, tira uma foto, compartilha no Instagram, coloca a hashtag TV Galáctica, hashtag Karen Rodrigues, ou hashtag Mesa Multidimensional Apturiana. Para quem fizer isso, vai estar ajudando, lógico, a TV Galáctica e o nosso programa. Então, para quem fizer isso, nós vamos dar gratuito três e-books. Esse aqui, com os Devas da Natureza, que são várias orações. E mais outros dois, que eu vou escolher, assim, bem legal. Eu vou dar um, que são os códigos acturianos, um livrinho com 98 códigos acturianos, e um outro, que vai ser o exorcismo. Eu acho que esses três vão ser bem bacanas para vocês. Para quem fizer isso, e também para quem compartilhar. Quem compartilhar, vai ter que entrar em contato com a nossa equipe, por e-mail, não mandem WhatsApp, tá? Está no final o e-mail, tá, gente? A gente fez uma página agora no final do programa, já com os e-mails, com os telefones. E os hashtag, está em cima na TV também, que ela não tinha visto ainda, que está marcado ao vivo, já está os hashtag aí também. Não, os hashtag que eu estou falando agora, porque vai ser fácil a gente identificar vocês nas mídias sociais. Então, isso que eu estou falando, a pessoa coloca agora, está em cima os hashtag. Instagram, como o do Facebook, hashtag, TV Galáctica, tudo junto. Galáctica, pelo amor de Deus, com dois L's, que foi feita a numerologia. Hashtag Karen Rodrigues, tudo junto. Hashtag mesa multidimensional acturiana. Quem fizer isso, tem que tirar a foto aqui, ó, da gente aqui na TV, colocar no Instagram, colocar no Facebook, que a gente consegue achar vocês, tá bom? Bom, deixa eu ler a oração que o Dorinho pediu antes da gente abrir a mesa. E o hashtag que está lá, a vaga de Dorinho, não precisa fazer não, tá pessoal? Então, vamos lá. Eu vou tentar, porque não aumentou muito aqui. Neste exato momento, eu falem o nome de vocês. Quero modificar todos os meus padrões mentais, permitindo que a luz do Criador penetre em cada célula do meu corpo, despertando o verdadeiro amor. A partir deste momento, eu falem o nome completo de vocês. Sou um novo ser, iluminando pela prosperidade, pela abundância, pela beleza, pelo encantamento e pelo amor do Criador, presente em cada célula do meu corpo. Eu sou forte, eu sou amor, eu sou luz, eu mereço porque sou filha de Deus ou filho, eu mereço porque a luz está dentro de mim, em cada célula do meu corpo, em cada pensamento. Eu mereço porque tenho amor dentro de mim, eu mereço porque sou luz, eu mereço porque sou prosperidade e eu mereço porque sou plena de amor. Eu mereço, eu agradeço, bênçãos de positividade para mim, para todo o universo. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Eu peguei num grupo hoje, pessoal, eu ia ler para vocês, mas a Karen falou sobre o Amazonas, aí veio o chamado, né? Deixa a Karen ler. Perfeito. Bom, eu vou abrir a mesa, peguem um copinho de água, todo mundo. Então, eu vou fazer um decreto direcionado para o Amazonas, tá? E aí, depois a gente faz para os nossos pets, pode ser? Então, vamos lá. Vou abrir a mesa. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da Seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo um banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar a meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amadas regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição e meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interna e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se aline no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na minha consciência divina e dos nossos irmãos Acturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto neste instante com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui desta live. Para ativar a sua mércaba e acesso à fonte divina, é o arquivo acástico necessário para este trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano. Deus Pai e Mãe, Todo-Poderoso, está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Perfeito! Pessoal, vamos imaginar agora a floresta amazona, aquelas árvores lindas, maravilhosas, o fogo dissipando. Vocês imaginando os devas da chuva, da água, banhando ali, eliminando o fogo, estabilizando toda a qualidade do ar, da terra, das plantinhas. Imaginem vocês enquanto eu faço aqui o equilíbrio, tá bom? Então vamos lá! Amado Cristo interno, eu sou em meu coração. Atrai desde o grande sol central o poder do amor e as bênçãos e vertei sobre todos os seres dos quatro elementos. Abençoai os gnomos, undinas, silfos, salamandra e todos os grandes seres encantados deles. Fazei com que os quatro elementos sejam sempre meus amigos e co-trabalhadores da luz e que seja estabelecida a amizade e a cooperação entre a humanidade e os seres elementais. Que assim seja, amado eu sou, pela Amazonas. Tá feito? Concretizado? Qual ferramenta a gente precisa? Opa, deu um negócio aqui do DNA, então vamos lá! Nós somos seres de luz, filhos de Deus Pai, ativando em nós a matriz divina, reconectando a nossa alma e nosso espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio às hélices do nosso DNA divino. Ligando e ativando todos os arquivos em nosso corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em nosso novo estado de ser. Qual outra ferramenta eu preciso? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Pessoal, vamos compartilhar, vamos fazer os hashtags para que a gente possa... Que chegue no maior número de pessoas possível, porque quanto mais pessoas ficarem vibrando aqui para os devas da natureza, nós e vocês, vocês e nós, a gente consegue milagres. Então, vamos lá, abençoar os quatro elementos. Não, vamos abençoar os seres elementais. Vamos lá. Amada presença de Deus, eu sou, amado Maha Quaham, abençoai a todos os pequenos trabalhadores internos do meu corpo com o vosso grande amor, para que eles sejam confortáveis em seu serviço à minha corrente de vida. Abençoai também os pequenos elementais dos corpos de toda a humanidade e da Amazonas e que sintamos sempre conforto e harmonia em nossos veículos físicos. Nós vós agradecemos. Está feito, concretizado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou, já foi aceito. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando arcturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. E aí, Dorinho? Pessoal, vamos pensar agora que não é só a energia agora arcturiana, vamos pedir a energia dos xamãs também, vamos pedir a energia dos elementais, vamos pedir a energia de toda, não importa a religião, para ajudar no Amazonas, para ajudar os animais que estão lá agora sem saber o que fazer, entendeu? Que eles estão perdidos, vai misturar os animais com as pessoas, então vamos pedir para as pessoas terem paciência, porque vai ser uma coisa assim, você imagina, a floresta pegando fogo e os animais fugindo também do fogo. Então, isso vai ser uma energia que a gente tem que pedir licença na hora que a gente for mexer com um bichinho desse, porque esse bichinho também é um elemental, esse bichinho também tem uma energia. E a gente agora, pensando como elemental nesse momento, vamos pedir a energia de uma cor branca, mandando a energia de cor branca para o Amazonas, mandando uma energia elemental da cor verde, mandando uma energia amarela, mandando uma energia dourada, mandando um arco-íris de cores, que junto com esse arco-íris venha as chuvas, para ajudar nesse momento, apagar esse fogo que está acontecendo lá nesse momento. Pedindo essa energia muito de mangaia, pedindo a energia de todos vocês que estão agora, pedindo que vocês agora compartilhem o mais que puder. Não é para ajudar a TV Galáctica só, mas sim para a gente se unir nesse momento onde está precisando da força de todo mundo, um pouquinho do seu pensamento, pois o pensamento é energia. E esse pensamento que você está tendo agora, você está emanando para aquele bichinho que está lá precisando agora de uma água, não tem como chegar porque o fogo está atrapalhando, que ele está com fome porque está queimando aquela árvore frutífera que ele comia, os pássaros que eles não vão ter onde dormir, né? Porque muitos dormem nas árvores, que as pessoas tenham paciência nas casas, que os bichinhos vão estar invadindo. Não pense que eles estão vindo para atacar, mas sim porque eles estão assustados, tá bom? Então vamos lá. Pessoal do Instagram, do meu pessoal, a gente está ao vivo aqui na TV Galáctica, depois se vocês quiserem migrar para o Facebook ou para o YouTube TV Galáctica, fique à vontade, porque aqui vocês não conseguem ver o chroma key, tá? Então vamos lá, vou fazer agora uma oração pelos elementais e daí a gente vai para os pets, tá bom? Em nome da minha poderosa presença do Eu Sou, vou curar milhões de elementais na Terra. Amada e poderosa presença do Eu Sou, em nome do meu santo Cristo pessoal e pelo amor, sabedoria e poder da minha chamatrina, invoco a ação transmutadora do fogo do meu ser, multiplicado pela chama violeta, multiplicada pelo fogo do grande sol central e pelo magneto do grande sol central. Invoco esta ação em pró de toda a vida elemental, incluindo o meu elemental do corpo e os elementais do corpo de todas as almas, envolvendo no planeta Terra e principalmente na Amazonas. Peço que a porção da chama por minha invocada e todo o que Eu Sou, possam agora curar milhões e milhões de elementais na Terra e na Amazonas. Decreto que isto aconteça em nome da minha própria cristindade, em nome de me tornar o mestre ascenso que serei e que já sou, pois a semente está encerrada dentro de si mesma e a semente da minha poderosa presença Eu Sou está comigo dentro do meu coração. Portanto, dedico as porcentagens do fogo da minha corrente de vida, permitidas pelos senhores do karma, a libertação de toda a vida elemental. Assim declaro em nome do Pai, do Filho, do Espírito e da Mãe Divina Universal e aceito que isto se manifeste agora, mesmo com o pleno poder e com a bênção dos senhores do karma. Amém. Qual ferramenta a gente precisa? Ok. Amazonas e nós todos somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância, abundância e cura. Perfeito. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer para os nossos pets. Vou pegar um aqui. Eu tenho três orações aqui para os animais. Uma é para animal doente. Quem me forneceu esta oração, este decreto, foi uma aluna minha, Elisa Flor. Então, vamos lá? Senhor, que neste momento, tua bênção chegue até, falem o nome do animal de vocês, falem em voz alta. O pet, pode ser qualquer um. Cavalo. Vamos lá. E com o milagre, ajude-o a curá-lo. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de curar é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como o amor incondicional. Por este amor que peço, por essa criaturinha de quatro patas, pode ser peixinho, que está enfermo, se reabilitar e que seja curado por ti, pela tua graça. Estou com o coração apertado, porque nada posso fazer, mas confio na tua força bendita. Senhor, em ti confio e entrego. Fale novamente o nome do animal. Nas tuas mãos, curadoras e divinas. Neste momento, Senhor, elevo meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior, trabalhar e ajudar a nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal. Senhor, que a partir desta oração e cura se faça presente o que, o nome do animal, obtenha saúde hoje, amanhã e sempre. Assim é, está feito, concretizado, amém. Afiamento, os bichinhos precisam. Pediu paz aqui. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, Pai e Mãe, permitindo sentir a paz e a equitude em nosso ser. Em nome e com a autoridade da presença divina, eu sou e pelo poder do fogo sagrado, Shekinah, apelos bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que radiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física, para mim e para todos os pets. Com a outra ferramenta. Fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz trística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Quer falar alguma coisa, Dorinho? Não, estou esperando. Então, agora eu vou pedir a oração pela cura de um animal. Então, vamos lá. Arcanjo Ariel, a quem Deus deu o dom de cuidar de todos os animais. Arcanjo Rafael, que recebeste o dom divino de cura. A vós peço que ilumine neste momento a vida deste doce ser. Fale o nome do animal. Que a misericórdia de Deus possa restabelecer a sua saúde, para que volte a brilhar com a alegria da sua presença e dedicação do seu amor. Permitir que através das minhas mãos e da minha limitação percepção humana, eu possa servir de instrumento para que o amor de Deus possa envolvê-lo numa atmosfera de energia revigorante, que o seu sofrimento se desfaça da sua saúde, se regenere. Está feito, concretizado, amém. Qual a ferramenta que a gente precisa? Opa! Nós somos seres de luz, filhos de Deus Pai, regenerando em nós, nossas atitudes e compreensões, em perfeita a luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. Qual a ferramenta? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, e que seja escrito sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Então agora a gente vai fazer uma oração em agradecimento à saúde do animal. A voz Arcanjo Ariel e Arcanjo Rafael, agradeço de alma e coração pela recuperação da saúde de, fale o nome do pet, ou do animal, a pedir que esta graça se estenda por todo o seu período de vida no plano terreno. Obrigado, meus doces anjos protetores, pela oportunidade que me concederá através deste ser inocente de aprender que a força do amor e da fé realiza o maior milagre, e por terem intercedido junto a Deus, trazendo-lhe de volta a saúde e a energia. Que a vossa misericórdia possa estender-se a todos os animais que habitam o planeta, protegendo-os e amparando-os a sua jornada na Terra. Está feito, concretizado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, e que seja reescrite sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. A Vera Alice falou, vamos fazer para que os elementais do fogo acalmam a Amazona. Vamos lá, vamos invocar as... Gente, voltando aos pets. A TV Galáctica não pensa só no pet aqui o dia que a gente faz na terça-feira, que nem hoje faz os pets. Nós temos um programa na TV Galáctica, chama Pet Zen. Ele vai começar toda a quinta-feira, às 20 horas, após o programa da Karen Rodrigues. Então, toda a quinta-feira, após o programa da Karen Rodrigues, vai ter o programa Pet Zen, onde é apresentado pela Clarinha, que é a Clarinha Rodrigues, filha da Karen Rodrigues, que é a nossa Poodle. Nossa Iorque, também a Iume. E também a Aninha, né, que ela é psicóloga também, que ela faz cromoterapia. E todos os decretos que a Karen passou, gente, você na hora que falar o nome do seu animalzinho, pensa em você também. Que muita coisa que o seu animalzinho está passando hoje, ele pega de você. Ele está sentindo de você ou de alguém na família. Se policia quem na sua família, que mora dentro da sua casa, que ele está igualzinho o seu animalzinho. Porque quando você faz uma mesa para o seu pet, trabalhando com o seu pet, você tem que ver primeiro como que está o dono do pet, como que você está. Então, você tem que estar se preparando para isso. E isso, por exemplo, vamos dizer que o seu pet hoje, ele esteja nervoso. Então, você vai preparar um banho para ele e para você também. Olha, se ele estiver muito nervoso, você vai pegar uma colher de chá de açúcar, um punhado de camomila, um punhado de erva doce e dois litros de água. Vai ferver por cinco minutos. Você toma o banho do pescoço para baixo. No seu pet, você vai passar nele, nas patinhas. Isso para acalmar. Se você está também sentindo ele nervoso, tá? Se você sentir que ele está ansioso, correndo, que nem o nosso... A nossa Yumi, ela corre bastante dentro de casa. A York. A York, você vai pegar um punhado de malva, um punhado de erva doce, uma colher de mel e dois litros de água. E por cinco minutos, você espera esfriar. Você vai colocar no pezinho dela e tomar o banho também do pescoço para baixo. Se você está sentindo que o seu cachorrinho está com uma depressão muito forte, você vai pegar um punhado de malva, um punhado de alecrim, uma colher de sal grosso. Mas aí você não vai colocar uma colher não, gente. Só sete pedrinhas de sal grosso. Dois litros de água. E você vai tomar do pescoço para baixo e lavar os pezinhos do seu animalzinho, tá? Às vezes o cachorro está com angústia, aquela angústia. Você vai pegar um punhado de carquejo, galinhos de alecrim, uma colher de mel e dois litros de água. Do pescoço para baixo você toma banho e lava as patinhas dele. Você vai ver que isso você vai estar tratando dele durante três dias e você também. Vai melhorar muito. É a parte de ervas também, lógico. Todas as ervas que você for tirar, que você for tirar, você pede licença para os elementais da natureza, tá? Desculpa se está caindo aí, gente. É porque a internet está devagar e a gente se liga dois computadores junto na internet do Galáctica. Começa a dar caído. Está meio até acelerando. Agora, Karen, voltando para você. Vamos lá. Então tá, vamos tirar a maldição dos pets e aí a gente vai lá para o Amazonas, tá bom? Para a gente nos sair do foco aqui. Filhos da luz, discípulos e homens da terra, louvado seja a sabedoria crística em vosso coração. Os senhores irmãos elementais unidos, comungando com alegria, entregam ao senhor do mundo Gautama. Resultante de todo um período intenso de trabalho, servindo a humanidade e a terra. Eu abro as portas do meu tempo para abençoá-los e fortalecê-los em sua valorosa missão de servidores invisíveis para que a vida se perpetue em todos os reinos. Seres elementais, prontos e auxiliem, vivem com alegres comunidades, onde todos se emanam e são solidários entre si. Enquanto nós almejamos que um dia, vasto universo humano compreenda que só unidos e realmente irmandados poderão vencer a verdadeira ação da luz divina no coração dos homens e animais. Pedimos aos elementais que se acalmem, se harmonizem. Peço aos Elohim para que purifiquem os elementais e os libertem das más influências astrais dos magos negros e da poluição gerada pela desarmonia da humanidade. Está feito, concretizado, amém. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Está caindo muito, hein? É só essa saída aí dentro da nossa. Então, deixa eu liberar aqui. Espera aí. Tirar aqui. Desconectar. Perfeito. A gente tem uma ótima internet, mas não sei o que é, gente. Cai assim do nada. Então, vamos ali no elemento fogo, as salamandras e sua cura, ok? Vamos equilibrar elas. São Germão e as legões dos anjos da chama violeta transmutem o inconsciente coletivo da humanidade e de todas as trevas, doenças e mortes violentas que poluem o corpo emocional e as águas do planeta Terra. Peço que o fluxo natural do fogo e do Espírito Santo seja restaurado no mar para aliviar o peso do plano astral que as ondinas carregam. Peço que a consciência crística possa revelar-se para os elementais com um certo momento da chama da ressurreição de Jesus Cristo. Peço pela chamatrina para que um dia os elementais possam tê-la. Assim, ter a vida eterna. Invoca o magneto do grande sol central para que a vida elemental seja magnetizada na luz do divino Criador. Em nome da minha divina presença eu sou, em nome do meu Cristo interno eu peço aos devas supralumínicos que ancorem o fogo da regeneração planetária, ativando as salamandras para purificar todo o orbe planetário e os seres animais planetários, curando e revogando seus carmas vinculados com seus amos. Vou fazer um adendo aqui. Peço para que vocês, salamandras, cessem o fogo na Amazonas. Peço a evolução espiritual, libertando os corpos emocionais, prisioneiros das mazelas físicas, humanas. Liberte e purificando. Libertando e purificando. Libertando e purificando. Libertando e purificando. Amado poderoso Oromazes e Diana, Peleu e Virgo, Netuno e Luara, Ares e Thor, nos comprometemos a libertar os elementais do passado pesado karma da humanidade que pesa sobre seus ombros. Aceitamos a chave de Netuno. Destrancaremos as portas da prisão das almas que não sabem como sair, querem ser salvas. Com o poder do ar, fortalecido pelo sopro do Espírito Santo que se move entre as montanhas, florestas, onda do mar, carregando e se recarregando, removendo o karma e libertando as sílfes e os elfos. Curando os animais, regenerando o éter, purificando o corpo físico, libertando o espírito e os corpos multidimensionais das doenças físicas, organizando o plano físico, assim é, está feito, concretizado. Amém. Qual ferramenta a gente precisa? E liberou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. E aí, Dorinho? Bom, pessoal, eu da minha parte, eu já encerrei aqui, porque a internet realmente está, quem está assistindo, está sentindo aí. Olha, Vera, a Liz disse que até se emocionou. A gente recebeu um decreto também, né? Dá para abrir aqui? Porque o meu está aqui no Instagram, o pessoal está aqui, o pessoal do Instagram, da nossa aluna. Vamos fazer ali para o Amazonas? Ela mandou um decreto, vou precisar usar o teu óculos de novo, senão eu não enxergo. É esse inteiro? Uhum. Eita, grande, hein? Como é que tira isso aqui? Invocação para acalmar os elementais e harmonizar o clima sobre o Brasil. Em nome da minha... Eu vou ler aqui. Bom, eu vou tentar fazer com a mesa. Não, pode fazer sem a mesa, você está fazendo em pensamento. Então, vamos lá. Está firme. Eu vou ler aqui. Agora, purificando as energias malignas e pervertidas e consumindo o karma negativo e coletivo sobre os estados da Amazônia. Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraime e parte do estado do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. E que estão sendo castigados pelo fogo em todos os outros estados do Brasil, de forma direta ou indireta. Atuem também, amados Elohim de Deus, sobre todos os estados do Brasil, onde a chuva não estão chegando e as secas têm castigado a todos. Desejamos que a ordem, a harmonia e a liberdade reinem em nossas vidas e que os filhos da luz sejam tirados nos lugares onde haja inevitável descida kármica e descontrole dos elementais. Pedimos as chuvas caiam em boa quantidade agora sobre as represas, sistemas de abastecimento e mananciais de água que servem à população brasileira. Amados Elohim de Deus, atuem agora, elevando as energias em espirais ascendentes de luz. Luz, luz, luz. Atuem agora. Liberta, liberta, liberta os elementais de Deus, direcionando-os para que atuarem em pró da vida. Vou ter que repetir. Luz, luz, luz. Atuem agora. Liberta, liberta, liberta os elementais de Deus, direcionando-os para que atuarem em pró da vida. De novo. Luz, luz, luz. Atuem agora. Liberta, liberta, liberta os elementais de Deus, direcionando-os para que atuarem em pró da vida. Chega de tempestades e chuvas descontroladas, queremos que as chuvas caiam em quantidade certa e ordenada, para que a vida, fauna e flora, possa ser mantida dentro das mais altas qualidades em nosso amado Brasil. Eu quero que assim seja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja, está feito, concretizado. Vamos lá, eu vou agora... Esse decreto, fala de quem é. Ah, quem mandou esse decreto, aqui ele não está a autoria, mas foi a Elisa Flor, que é uma aluna nossa da mesa multidimensional actoriana. Ela mandou. Então, agora eu não sei se é a autoria dela. Se for, dá um alô aí, Elisa. Então, agora vamos encerrar a mesa. Eu sou ativar a matriz divina em todos os corpos em teta multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, principalmente o chakra da Terra, ativando a nossa Kundalini Sagrada, desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou, com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láquia, todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o meu corpo de luz, com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo o nosso corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado, com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chamatrina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte de Deus Pai e Mãe, Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando os corpos em teto e multidimensional. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos nós aqui dessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todos nós aqui dessa live. E peço especial para que a Amazônia se equilibre com os devas da natureza, com a sua ampla floresta, com os animais, com tudo que tem lá naquela região. Que Deus jogue e ilumine as bênçãos sobre aquele local, restabelecendo a ordem divina da mesa multidimensional coturiana. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Perfeito. Bom, pessoal, para quem não sabe, para quem está entrando agora, a gente está acabando o programa, mas essa mesa, ela trabalha num campo sem tempo e espaço. Então, vocês podem assistir essa live quando vocês quiserem. Se um dia o pet de vocês ficarem dodói, podem assistir junto com o petinho de vocês no colo, ou para quem tem fazenda, cavalos, porco, boi. Leva o celular, assista este programa, que a gente está aqui de coração contribuindo com esses decretos, junto com os nossos irmãos acturianos, que essa energia, ela vai chegar onde ela tem que chegar. Tá bom? Então, a gente pede desculpa pela internet, mas a gente dá o nosso máximo, né, Dorinho? Você quer falar alguma coisa? Ó, pessoal, como eu disse, você vai tratar do seu cavalo com os decretos lá, trata de você também. Na hora que você falar o novinho do cavalo, o nominho do animal, pensa no seu nome também, pensa na família, porque esse decreto também, ele vai ajudar você também a enxergar onde está a falha aí. Eu trabalho muito com animais, então, normalmente, quando a gente começa a tratar aqui, eu e a Ana e a Karen também, ela trata da pessoa primeiro para saber aonde deve tratar no animal, porque normalmente, gente, é um respingo da própria pessoa, do próprio dono, entendeu? A nossa York, por exemplo, ela está fujona dentro de casa, ela está meio assustadinha, opa, tem alguma coisa errada. Nós temos uma gata que é a Esmeralda. A Esmeralda, quando ela vai no lugar, gente, começa a dormir demais, aí ela faz um xixi, faz alguma coisa que não deve, tem alguma energia negativa lá. Essa energia negativa, será que está no lugar? Não, pode ser na gente. Então, logo eu já vou, já faço um banho de ervas para mim, já lavo as patinhas da minha gatinha, lava a patinha dos meus cachorrinhos, dos meus cachorrão também, que eu tenho um Hot Valley, tá? Já preparo um banho para a Karen, porque também já pode ser, o erro pode ser dos dois. E vamos começar a cuidar da gente primeiro. Você cuida de você, que o seu pet, ele vai melhorar também através da sua energia. Outra coisa, faça o decreto com fé, você tem que fazer o decreto com aquela fé lá, não adianta só escutar. Se puder repetir junto, porque chega uma hora que a gente decora. A Karen, a primeira mesa que ela me ensinou, a acturiana, eu não precisava de apostila, eu sabia falar tudo sem nem ler, gente. Ah, deu esse decreto? Beleza, já sabia. Nem lia, eu sabia de coro os decretos. Então, tudo isso vem da sua cabeça, emanando essa energia para o seu pet. Legal. Bom, gente, é isso. Falando nisso, eu estou aqui com sólidos platônicos, e você sabe que cada sólido platônico é um elemento, né? Um elemento. Deixa eu pegar aqui uma colinha para eu não errar. Então, o cubo que está aqui, vou colocar aqui, e aqui para o pessoal aqui do Instagram saber. O cubo é a terra, né? O triângulo, deixa eu aumentar aqui, porque eu não enxergo. Espera aí que está carregando. O tetaedro, né? Ele é o fogo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Na realidade, ele teria que ser... Esse aqui é o octaedro, desculpa, é o ar. Perdão, esse aqui é o octaedro. Deixa eu colocar aqui na TV para vocês verem. Octaedro é o ar. O triângulo eu não tenho aqui, gente, mas o triângulo é o fogo. O octaedro é o cosmos. Esse aqui é o octaedro. O meu sólidos platônicos veio meio esquisitinho aqui. E o icossaedro é a água. Não é lindo? Tem eles em cristais. Icossaedro. Só fiquei sem o triângulo, gente. Perdão. Que é o fogo. E é isso. Então, eles estavam aqui equilibrando os cinco elementos. Tá bom? Bom, gente. Vou me despedir aqui de vocês. Vou deixar um beijo para o pessoal do Instagram. Não esqueçam o hashtag Karen Rodrigues. Hashtag mesa multidimensional turiana. O hashtag TV Galática. Ou hashtag Wagner Dorim. Dorim com M. Tirem a foto. Coloquem no Instagram. No Facebook de vocês. Ajuda a gente aqui. Tá bom? Beijo de luz para vocês. Tchau, pessoal. Os telefones e o endereço estão no final. Que agora ficamos chiques. Não colocamos embaixo, mas passando. Tá? Vai melhorando. De vez em quando a TV Galática. Graças a vocês. De vez em sempre, né? Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.